O livro traz em anexo o estudo que a gente fez com Ignatius Sars, que é o Papa do Desenvolvimento Sustentável, que ajudou a criar o Conselho de Sustentabilidade, um economista mundialmente respeitado. E Carlos Lopes, que é um africano brilhante, que foi subsecretário-geral da ONU e secretário-executivo da Comissão Econômica para a África. Nós sentamos os três e elaboramos esse documento que está em anexo, que chamou Crise e Oportunidades. A ideia básica é a seguinte, na crise surgem oportunidades. E, de certa maneira, a gente recomendaria, em vez de pensar apenas na crise e gritar segundo a posição política quem acha que são os culpados, a gente pensar o que poderia funcionar. E aí a gente fez um elenco de propostas que não são propostas de grandes utopias, coisas do gênero, mas pegando coisas que já funcionam em diversos países, em diversas formas, e que se trata simplesmente de expandir para que funcionem. São 13 propostas que eu vou elencar rapidamente, digamos, no quadro dessas... Vejam, cada vez essas gravações, esses pequenos vídeos devem servir a vocês como instrumento, digamos, como diálogo para vocês lerem os capítulos. Mas a leitura é essencial para fechar isso, porque aí vocês aí estrem as fontes, podem verificar as cifras, etc. Indo por um ponto nesses 13 itens. Primeiro é que temos que resgatar a dimensão pública do Estado. A gente viu isso naquele capítulo sobre a captura do poder. Quando as corporações se apropriam do Ministério da Saúde, pelos planos de saúde, se apropriam dos transportes pelos grandes grupos interessados e por aí vai, nada funciona. Nós temos que voltar ao Estado que é público, ou seja, tirar as grandes corporações dentro da máquina estatal, tirar esse sistema de financiamento das campanhas e, digamos, organizar o Estado em função das necessidades. E esse Estado, em função das necessidades públicas, ele é necessário, ele necessariamente vai ter que ser mais descentralizado, ou seja, mais aproximado das populações, com sistemas de transparência que as tecnologias modernas online permitem para que a gente tenha o mapa em permanência dos fluxos de recursos e tem que ser intensamente participativo, porque não há democracia de graça. Se as populações querem apenas que o Estado faça as coisas para elas, isso não funciona. O Estado é a dimensão pública de todos nós, de todas as nossas atividades. E é assim que funcionam de maneira participativa as democracias que efetivamente funcionam. Até a China tem sistemas extremamente sofisticados em que grande parte das atividades públicas municipais das prefeituras são obrigadas a contratar organizações sociais para realizá-las, para ter um sistema mais participativo. Isso é ponto um. Ponto dois é que temos que organizar as contas nacionais decentes. Nós só temos uma conta PIB que é completamente deformada. Eu, por exemplo, hoje, as mensagens, antigamente a gente usava cartas, correios, todo esse negócio, gerava muitos custos. Todos nós resolvemos isso através da informática, através do celular, dos e-mails, etc. Todos nós nos tornamos mais produtivos, as coisas circulam melhor. Nós nos tornamos mais produtivos e vejam que isso reduz o PIB, porque reduz os custos. Então, na realidade, a gente tem que ir para o que é mais produtivo. E repensar as contas nacionais significa, essencialmente, a gente parar de só apresentar o PIB, que se transformou numa arma ideológica mais do que um instrumento técnico, e trazer o que interessa. Como estamos reduzindo a pobreza? Como estão aumentando a frequência nas escolas? Como estão reduzindo a mortalidade infantil? Como estão aumentando a longevidade da vida? Como estão reduzindo a desigualdade? E por aí vai. Na realidade, contas integradas, regularmente aplicadas, como, por exemplo, peguem a cidade de Jacksonville, nos Estados Unidos, apresenta todo ano, o prefeito apresenta, digamos, a evolução da qualidade de vida dos habitantes de Jacksonville, um relatório anual sobre qualidade de vida. Esse tipo de relatório que a gente precisa para a gente acompanhar efetivamente o que está sendo feito, e não apenas a propaganda que aparece. Temos que generalizar a renda básica de cidadania. A gente associa muito ao heróico trabalho do Eduardo Suplice, mas isso está sendo experimentado hoje em diversas partes do mundo por uma razão bem simples. A grande pobreza gera imensos custos, de todos os tipos, doenças, segurança, o diabo. Sai muito mais barato tirar as pessoas da miséria e dar oportunidades a eles do que arcar com as consequências. O argumento ideológico dos ricos e da classe média, que, meu Deus, o pessoal vai receber sem trabalhar, ou seja, todo o dinheiro deles é, portanto, merecido. É uma forma de limpar a própria barra sobre as costas dos mais pobres, quando o que a gente constata é que, como funcionou no Brasil a experiência do Bolsa Família, os diversos programas sociais, é que o pessoal não se encosta. Pelo contrário, o pessoal tem uma oportunidade, sai do buraco, e isso agilizou as atividades econômicas, tanto assim que, durante essa fase Lula de 1 a 1, nós tivemos uma redução drástica do desemprego, que chegou a 4,8% da população apenas. Portanto, isso aqui é um eixo fundamental. Asegurar que ninguém fique na tragédia completa. Nós não somos animais para permitir que crianças passem fome e coisas do gênero. Que nem os animais fazem. Um outro ponto que é essencial, assegurar que a pessoa possa ganhar a sua vida. Se está no desemprego, vai ter que ter compensação para atravessar essa parte, mas nós podemos organizar, município por município, um conjunto de tarefas necessárias. Eu lembro do exemplo de pintadas, que generalizou o emprego local ao fazer um acordo com a Federal da Bahia. A Federal da Bahia introduziu um conjunto de tecnologias de uso do solo do semiárido. Então, todos os desempregados daquela pequena cidade baiana do semiárido, em vez de viajar para São Paulo, para cortar cana ou colher laranja, passaram a utilizar a própria terra. E coisa curiosa, eles criaram uma cooperativa de crédito. O dinheiro parou de sair pelo sistema bancário e passou a financiar justamente as atividades econômicas. A cidade de Pintadas, pequena cidade, interior do semiárido baiano, bombou em termos de desenvolvimento. Então, na realidade, em vez de a gente dizer, meu Deus, o desemprego, a gente tem que entender os 13 milhões de desempregados. E se a gente juntar os que fazem bico, coisa do gênero, vamos para 26 milhões, que é o número que o Márcio Poshman usa, é uma subutilização. Vamos utilizar essa agenda de mais diversas formas. A Índia tem programas assim. Uma prefeitura tem que assegurar emprego para as pessoas, no mínimo, 100 dias por ano e tem que ter um leque de coisas necessárias para fazer na prefeitura que tem impacto de absorção de desemprego, porque se uma pessoa está parada, qualquer coisa que ela faça é lucro para a economia. A jornada do trabalho vai ter que cair. Nós já temos empresas na Alemanha que trabalham 28 horas por semana, país nórdico que trabalham 35. Na realidade, quando você reduz a jornada, você redistribui para mais gente trabalhando menos horas, o que abre não uma tragédia econômica, como as pessoas gritam, as pessoas desinformadas. Mas, na realidade, abre um conjunto de outras atividades, atividades culturais, de lazer, enfim. Por que não viver melhor, caramba? Isso que é o objetivo. E parar de vender o sofrimento como positivo, a tal da austeridade. Nem tudo depende, evidentemente, das autoridades, das empresas, coisas do gênero. Nós temos que pensar o comportamento individual, como isso impacta. Eu, quando cheguei no Canadá, com três dias na casa do meu filho em Toronto, me flagrei lavando uma latinha de massa de tomate para reciclar a latinha limpa. Porque a cultura geral do comportamento das pessoas me entrou na cabeça. Ou seja, você lá tem muito menos lixo. E o lixo é limpo e reciclado. Então, cada um faz a sua parte. Agora, no Canadá eu faço isso, mas também tem a parte pública, porque tem um sistema efetivo de reciclagem. Ou seja, essa latinha não vai ser... Eu lavo a latinha e depois ela vai para um aterro como todo lixo. Você tem que casar o comportamento individual, o comportamento das prefeituras, o comportamento das empresas, no sentido ambientalmente sustentável. Isso é vital para o desenvolvimento econômico. Nós temos que mudar, digamos, o nosso comportamento econômico. Em particular, esse consumismo idiota de comprar tantas coisas e jogar tantas coisas fora. Um outro eixo evidente é que temos que reorganizar a intermediação financeira. O sistema financeiro tem que servir um financiamento de atividades úteis para a sociedade e não se servir de maneira tão escandalosa como no Brasil. Isso, nós temos os inúmeros exemplos. Não vou me estender nisso, porque vocês têm isso em todo o livro e nós vimos no capítulo anterior, as possibilidades de funcionamento, a Alemanha, a Polônia, enfim, tantos países que têm sistema financeiro que funcionam. Temos que organizar a taxação do capital improdutivo. Por que isso é tão importante? Porque é aquele dado básico. Você faz a aplicação financeira, vai render 7, 8% ao ano. E a produção, a evolução do PIB é 2, 2,5% ao ano. Então, qual é a lógica disso? O dinheiro vai para onde rende mais. Então, se você coloca uma taxa em cima do capital improdutivo, das especulações financeiras, etc., que o cara tem esse imenso capital que está rendendo apenas e ele de mão no bolso, se você taxa aquilo, ele vai pensar, bom, deixa eu fazer alguma coisa útil com esse capital, porque está sendo drenado. Então, essa taxação adequada está sendo muito discutido internacionalmente, desde a taxa Tobin, que é uma discussão antiga, até as propostas do Thomas Piketty. Nós sabemos o que fazer, mas isso exige um conjunto de consertações a nível internacional. Nós temos que mudar, evidentemente, o nosso sistema tributário, porque quem paga mais imposto no Brasil, o pobre paga cerca de 32% dos recursos, da sua renda e impostos, os ricos apenas 22%, gente, isso não funciona. Tem que fazer um imposto sobre a fortuna decente, um imposto sobre a herança decente. Temos que taxar e fortemente os caras que jogam porcaria nos rios, as empresas que contaminam o meio ambiente ou que destroem a Amazônia e coisas do gênero. Enfim, o sistema tributário que reequilibra a economia, em particular, tanto em atividades perniciosas que devem ser punidas, como favorecer as atividades que ajudam o desenvolvimento do país. Temos que repensar, obviamente, a lógica do orçamento. É vital que o Estado use os recursos como política anticíclica. Como é que o Lula enfrentou a crise de 2008? Ele não apertou o cinto ou gerou políticas de austeridade, pelo contrário. Ele reforçou as políticas sociais, o que gerou maior demanda da população. E no momento em que houve a crise do mercado internacional e havia dificuldade de exportação, por exemplo, os exportadores de carne puderam se reciclar mais para o mercado interno. Então, você tem esse equilíbrio anticíclico que o Estado tem que tomar. Aqui não tem nada a ver o conto da dona de casa, que é uma farsa, e sim pensar o bom senso econômico. E, obviamente, assegurar o chamado salário indireto, as infraestruturas, políticas sociais, investimentos nas pessoas, que são essenciais. Qualquer economia que está funcionando no planeta, é só olhar. O sistema de saúde, educação, etc., é público, gratuito, universal. Porque isso gera oportunidades iguais à partida de toda a população. Ponto 11. Nós estamos evoluindo para a economia do conhecimento. A economia do conhecimento é diferente. Se eu te passo o meu relógio, eu deixo ter meu relógio, é um bem rival. Ou eu tenho ou você tem. Se eu te passo uma ideia, eu continuo com ela. Ou seja, o principal fator de produção hoje, que é conhecimento, o que tem dentro do meu celular? Dentro do meu celular, você vai ter aqui talvez 5% de trabalho físico e de matéria-prima. O que é o valor disso aqui? É conhecimento incorporado. Ou seja, e sabe o que é o conhecimento? Se eu passo o conhecimento, quando eu uso ele, eu não reduzo o estoque. Se eu produzo bens materiais, eu tenho que comprar mais aço, mais peças, etc. O conhecimento não. Então, o conhecimento pode ser generalizado, como, por exemplo, inúmeras tecnologias estão sendo disseminadas pelo planeta, por universidades como o MIT dos Estados Unidos, como o sistema universitário chinês, o Core China Open Resources for Education, e por aí vai. No Brasil já temos recursos educacionais abertos. Ou seja, o conhecimento dá para ser generalizado. Esse negócio de patente, de copyright e coisa urgente, está sendo radicalmente ultrapassado. Você congelar uma tecnologia por 20 anos para o cara ser dono dessa tecnologia porque teve uma ideia, isso tem que se multiplicar. Então, na realidade, nós temos uma reformulação do conjunto da visão da economia em torno da economia do conhecimento. Isso favorece, em particular, pequenos produtores, como a gente vê no Quênia e coisas do gênero. Ponto 12, democratizar a comunicação. Não é possível ter esse tipo de massacre ideológico, político, semeando ódio, enfim, o tempo todo, como temos na Rede Globo, como temos pela Veja, por esses grupos. Nós temos que ter sistemas descentralizados, como está na Constituição. A Luísa Arundina tem ajudado muito nessa discussão. Temos que gerar um sistema em que cada universidade, hoje esse negócio é extremamente barato e simples. Cada universidade pode ter sua emissora, você passa a trabalhar em rede, como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, se chama PBS, Public Broadcasting System, que permite ter programas inteligentes descentralizados. Não é empurrar só uma visão do mundo que é da classe média da Zona Sul-Carioca, gente. O Brasil é mais do que isso. Temos que evoluir para um sistema descentralizado. e civilizado. Nós não temos liberdade de comunicação, nós não temos democracia de informação nesse país. Ele é apropriado por empresas e por alguns grupos, inclusive com ligações internacionais. Nós temos que democratizar esse processo. Último ponto, é que temos que resgatar o planejamento. O planejamento se decretou como sendo uma coisa subversiva, de comunistas, o Estado e tal. Na realidade, quem está mandando, fazendo planejamento, são as corporações com a bagunça que a gente está constatando que eles estão fazendo com a venda da nossa reserva de petróleo, com a compra, a venda do solo brasileiro, coisa do gênero. Nós temos que voltar a planejar. Planejar significa você colocar uma visão de 10, 15 anos de que a gente quer construir. Somos 5.570 municípios, tem regiões mais pobres, mais ricas, essas coisas. Como é que a gente organiza o equilíbrio? Isso é feito para o planejamento. Nós temos gente que sabe fazer essas coisas. Eu lembro do último plano decente realmente que houve, que foi elaborado pelo César Furtado, o plano trienal, nos anos 60. é genial o que se consegue fazer você sistematizando ideias e abrindo isso para a sociedade. Olha, vamos construir uma sociedade mais equilibrada, menos destrutiva do meio ambiente, que integre todas as pessoas, que generalize a prosperidade. Gente, são 13 pontos. Pensem nisso. Isso varia conforme o país, como se articula, mas ajuda a gente a começar a construir um sistema propositivo. Nesse conjunto de aulas e de capítulos, digamos, desse livro, isso envolve necessariamente uma avaliação de quais são as deformações e, complementarmente, quais são as propostas. Considere esse livro como uma ferramenta. A economia não é para economistas. A economia são regras do jogo da sociedade. Não são alguns mecanismos, leis e coisas do gênero. Tanto assim, que tantos países, tantas sociedades se organizam e funcionam. Então, se a gente tiver muito mais gente entendendo a economia, nós podemos nos organizar de maneira muito mais decente como sociedade. O que eu gostaria de recomendar a vocês, não só usem o livro, aproprie-se dessas ferramentas. divulgue e ajude a outras pessoas a compreenderem esse processo. O livro está online, gratuito, e acesso aberto. Nós somos uma rede de professores que dispõe de livros online toda a produção científica. Isso está se generalizando no mundo. Não me tira pedaço das pessoas lerem meu livro online, caramba, certo? Inclusive, mais gente compra porque se interessam pelo livro. Então, vamos parar de falar bobagem. Vamos construir o que nós queremos de decente para esse país. Agradeço muito vocês pela participação nesse curso. Boa sorte para todos nós. Agradeço muito a todos nós.